Bom dia, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, todos os ouvintes da IRP Líder, nesse momento eu quero deixar de boa noite especial, quero aqui, hoje, se a primeira sessão a ser transmitida, desejar um feliz ano novo a todos os pacajubenses, a todos aqueles que estão nos ouvindo, e iniciar minha fala, mais uma vez, aqui nessa casa, infelizmente, tendo o desfrazer de ter que falar de algo, terceiro crítica, melhor dizendo, a algo onde era para ser hoje em dia. Sou conhecedor do que está acontecendo no colégio estadual do nosso município, e como fui relatado aqui para os novos colegas que me antecederam, na verdade, é coisas absurdas que vêm acontecendo no colégio, no capítulo de Carvalho, onde coisas que a gente não esperava compartilhar tão próximo de nós, como essa última matéria que saiu do deixamento de uma cajuba, nessa matéria onde alunos, mãe de alunos, veio relatar o que aconteceu. Espero que as providências sejam tomadas por parte da justiça e por parte dos órgãos competentes. você cidadão macajupense que nos ouve, você cidadão macajupense que está aí com seu filho do colégio, na verdade, o que eu quero deixar bem claro a vocês é que a gente vê, ouve e percebe um grupo político onde quer colocar a composição política como, entre astras, responsável pelo que está acontecendo no colégio da Luz de Carvalho. Na verdade, não é porque faço parte da base do governo, eu juntamente do grupo político, que somos culpados pelo que está acontecendo no Carvalho. Já fizemos, nossa escola, infelizmente, não temos o poder em mãos para tirar A ou B de Carvalho político. Ainda tem que foi relatado aqui, em recorde do qual o colega, se foi o colega Francisco Neto, ou foi o colega Alisson, que relatou, que vê esse descaso nos colégios, nas itáreas e nos vizinhos. Então, eu me sentiria culpado, e o grupo teria uma parcela de culpas se só fosse macajupense que está acontecendo. Mas o que acontece é de todo um apanhado. Então, o que eu vejo ali é algumas pessoas querendo jogar a oposição macajupense como responsável do que acontece no colégio de Maracajupense. Não, a oposição não é responsável. A gente faz parte de um governo, a gente faz as nossas propostas, mas, infelizmente, o que me deixa triste na política é o fato que acontece. Seja na prefeitura de Maracajupense, nas outras prefeituras, no governo estadual, até no general, as pessoas colocam alguém no cargo e não lembram de dizer àquela pessoa que ali ele está ministrando uma empresa, que ele está trabalhando para uma empresa e que ele tem que ter uma responsabilidade, porque se não atingir uma meta, ele vai ter que se afastar, ele vai ter que se transferir. Infelizmente, não vem se acontecer na política. Que eu acho que, tipo esse sistema de... Ah, concurso, foi muito correto, o colega que falou aqui sobre questão, essas questões de concurso, é um funcionário, porque ele fez um concurso, ele é concursado, ele acha que ele vai fazer quase tudo e a gente só vê um órgão punir a uma pessoa concursada. Então, quero deixar bem claro o que acontece na direção do Colégio Macajupense. Nós não compartilhamos e nós cobramos dos órgãos responsáveis por o que está acontecendo. Em relação a que eu quero falar, quando o senhor citou algo aqui que é muito plausível, essa questão que o senhor acabou de citar aqui, a questão do intúrbio, onde eu acompanho o blog, esse 20 ano ainda eu não tive mais na Cajupense, no Museu do Instituto da Nova Cruz, mas acompanhando o blog, eu certifiquei com o senhor, onde esse túrbio, a gente está jogando lá na frente da escola, no início do mês passado, no início do mês passado, o relator deixou o livro Macajupense. A gente sabe que as máquinas, a gente sabe que as caçambas estão fazendo um serviço, estão atirando uma obra, de fato, que tem que se acelerar, mas eu creio que se uma máquina se deslocasse dali na volta, não está tão longe, para uma caçamba juntamente com a caçamba, era questão, gastava um dia para pegar aqueles intúrbios que estavam ali, era questão de duas, três horas, pegava os intúrbios e voltava, mas se ficasse lá, era um dia. Mas a gente entende, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a gestão tem que vir para aqui, fazer, falar que está tudo certo quanto não está. Outra coisa que o senhor foi muito feliz quando o senhor me citou aqui foi a questão da iluminação pública. A iluminação pública de Macajupa é algo onde se vem colocando, onde se vem batendo, onde a gente sabe que a prefeitura está fazendo a maquiagem em algumas ruas e deixando as outras ruas a vir na vida. E o que mais me surpreendeu, o que mais me surpreendeu negativamente, me deixou triste, foi, em ver uma matéria hoje, saindo mais uma vez no deixamento de Macajupa, a questão da quadra aqui da Praça de Eventos. A única quadra, como foi citada pelo blog, de Macajupa, que estava em duas condições, as pessoas que estavam brincando, eu passava ali, eu saí da loja às seis horas da tarde, o pessoal já estava lá, batendo, brincando de novo, e outros batendo a sua bolinha, onde algumas academias foram para lá para poder prestar, fazer esses exercícios. E o que eu vi hoje de manhã, não tive como verificar que eu vim para aqui, é que aquela quadra também estão com as luzes queimadas. Será que eu falei? Esporte é saúde, esporte é tudo de bom, o cidadão pode estar cometendo do seu lado no dia a dia. Então, pelo menos naquela única quadra que está aí, agente os refletores, arrume os refletores e coloque para que as pessoas possam se desfrutar. Outra questão também de braço de luz, eu não aguento mais de ouvir as cobranças, e as pessoas vêm para a gente, o vereador, vêm nos cobrados e dizem, ah, você é vereador, mas você não faz nada, manda um braço de luz ali, infelizmente. Não é assim, tem todo o procedimento. A pessoa tem que vir até a prefeitura, a pessoa tem que vir, só se citar, tem que trazer um ofício acitando o braço de luz para a frente da sua casa, e nada mais justo que a prefeitura venha colocar aquele braço de luz, porque o cidadão que mora lá na sua na Rural, ele paga a iluminação pública. Ele paga a iluminação da casa dele, que ele usa, se ele paga um postezinho lá na frente da casa dele, uma olhada, ele está fazendo aquela luz que ele está usando, e paga a iluminação pública para vir, às vezes, uma vez em seu cruz na cidade, durante a noite. Então, nada mais justo que, onde tenha a solicitação, onde tenha o pedido, que a prefeitura esteja realizando esse pedido. Porque o cidadão tem direito, nem que quando eu pago, eu tenho direito ao serviço. E tem mais, colega, eu vou ajudar nessa questão, porque existe na Coelho uma multa muito pesada, inclusive, para os moradores. Eu tenho passado isso para a população, que se você coloca um braço de luz no ponto da própria, a Coelho pode, porém, ele dá um riqueza, e não dá uma multa. Então, nada mais justo, como o colega disse, que a prefeitura, ela coloca, porque as pessoas param a taxa. Muito obrigado, colega. Me agradeço, colega. Foi uma coisa também aqui que eu venho, mais uma vez, tentar esclarecer, tentar chamar o cidadão a cajurense, que nós sabemos que é uma cidade carente, onde as pessoas estão precisando, e passando por uma necessidade grande. E a gente percebe que, ultimamente, as pessoas tenham muito descontrado na área que eu acho, eu acho, eu tenho certeza, que quem devia estar no bom do corte é assistência social. As pessoas vêm se colocar, vereador, a minha casa não tem um banheiro, me ajude a fazer um banheiro, o vereador está pensando para a reforma da minha casa. E a gente está vendo aí, que, inclusive, a última sessão, onde nós tivemos o direito de usar a tricuna, estava em pauta da, eu passava a população, onde a Prefeitura de Magajuba, juntamente com a ação, não está com a polícia, o presidente, juntamente com a ação social, teve uma verba aí, e que a gente, na verdade, não está vendo uma boa distribuição do que veio para o nosso município. O que eu estou vendo aqui, na verdade, sem querer fazer politicagem, até porque quem me conhece, sabe que jamais eu quero fazer politicagem, que eu venho falar o que a população me passa. As pessoas sempre vêm me procurar, uma ou outra precisam de uma ajuda, procuração social, uma já deixei meus documentos lá, mas, infelizmente, ainda não fui chamado, outros dizem que não me empadrei, e o que a gente viu, na verdade, foi algumas pessoas na gestão, tirando o proveito, que se você pegar aqui no meu braço, eu te levo em mais de 20 casas, onde tem fogo, onde tem cimento, onde tem telha, com a rotizinha de um vereador, certo? Para você pegar, para concluir isso, por exemplo, para você pegar seus pensamentos, seus sacos de cimento, seu meu levo, e algumas pessoas pegam e vendem depois. Então, semana que vem tem dentro, semana que vem a gente está aí para falar mais do que está acontecendo com as condições do município. Muito obrigado, seu presidente, desculpa o tempo, quero agradecer a todos vocês, uma boa noite, até a dia, hoje, hoje, hoje. E aí o